Bom pessoal, sejam bem-vindos à GetFit Mining. Vou mostrar aqui, antes de enviar então os dados dos exercícios que nós fazemos diários, eu queria então passar aqui para mostrar o que é que é necessário fazer. Portanto, nós aqui na GetFit Mining, após a meia-noite, nós podemos enviar. Por exemplo, estou a falar meia-noite, cá em Portugal, no Brasil é a partir das 21h. Claro que pode fazer isto após um dia, no máximo após 48 horas. Se não fizer, se não enviar os dados do exercício, vai perder as moedas daquele dia. Então, aqui em cima, no canto superior direito, nós temos então de ter nesta carteira, então há VAX para poder todos os dias estar a enviar os relatórios dos exercícios. Porque, como eu disse, todo este ecossistema funciona com as taxas que nós pagamos, porque assim pagamos taxas para sacar, pagamos taxas para enviar todos os dias os nossos exercícios. E dessa forma, o projeto, isto é, o contrato inteligente, vai então pegar nessas taxas e vai então comprar o token. E dessa forma, há aqui então sustentabilidade dentro do ecossistema. Então, para isso, nós temos de clicar aqui atrás, clicamos aqui embaixo ganhando e aqui aparece então o relatório do que eu fiz no dia 10 de setembro. Está aqui os passos, a distância, então as calorias e o exercício e também quantas horas dormi. O que é que nós temos de fazer? Clicamos aqui embaixo em enviar, no verdinho. Clicamos em enviar e aqui temos de clicar em enviar. Esperamos aqui uns segundos e foi enviado. Pronto, enviado com sucesso. Agora, nós ao clicarmos aqui embaixo em histórico, nós podemos ver então aqui, portanto, o relatório, digamos assim, que nós fizemos nos últimos dias, certo? Então, se eu reparar aqui, o dia de hoje ainda está aqui a contabilizar. Portanto, ele fica a ser contabilizado, a ser analisado durante 48 horas. No final de 48 horas, vou ter o resultado e vou, então, aqui embaixo, vejam lá. Deixa eu ver, aqui embaixo, clicamos ganhando e após 48 horas, portanto, dia 12, e vou poder clicar aqui em reivindicar, ok? Vou poder reivindicar as moedas que estão aqui. E uma coisa que digo é, para poder sacar, vocês podem sacar, então, 48 horas após, vocês vão ter aqui para poder sacar. Mas, muita atenção, se você tem um minerador, 2, 3, deixe ficar aqui 2, 3, 4, 10 dias. Porquê? Porque esse aqui não expira. E depois, você pode deixar acumular vários dias, quando sacar, só paga uma taxa de saque. Ok? Estamos a falar em 5 ou 6 dólares. Portanto, você tem de ter aí dinheiro que compense essa taxa que você vai pagar. Por exemplo, no meu caso, eu, quando eu saco, eu saco aí, portanto, uma vez só. Portanto, digamos que eu quero sacar daqui a 2 dias. Vou estar a sacar uma média de 200 dólares por dia. E eu já mostrei no vídeo que realmente é verdade. Por exemplo, olhem aqui embaixo. Clicamos em histórico. Por exemplo, se hoje, digamos que acabava o dia e eu conseguia sacar diretamente. Isto é, os dados que eu enviei, nós aqui, neste cantinho, tem um olhinho branco. E ao clicar lá, por exemplo, estão a ver aqui, 21 moeda. Mas, como eu disse, aparece aqui, rodada em andamento. Quero dizer que ainda está sendo processado todos os meus dados. Portanto, se fosse 21 moeda, a moeda está aí a quase 100 dólares. 98, 99, por aí. Então, era 21 moeda vezes 100 dólares. Era o que eu ia ganhar. Mas vamos lá ver, por exemplo, o dia de ontem, que ainda está aqui também em processamento. Vejam lá, como eu disse, é 48 horas. Só daqui a 48 horas. Quero dizer que eu vou receber aí uma média de 2 moedas e 20, 2 moedas e 30. Ok? Estamos a falar aí em mais de 250 dólares, mais ou menos. Ok? Pronto. Meus amigos, era isto então o vídeo. Por exemplo, tem aqui esta que eu saquei ao vivo. Ontem fiz um vídeo a mostrar. Onde eu saquei diretamente para a Bybit, para o meu cartão, o valor em USDT. Ok? Pronto, pessoal. Façam aí sempre as vossas análises. Façam aí exercícios. Vocês podem começar aqui com apenas 50 dólares. Podem então completar. Não é necessário vocês completar a 100% tudo o que está aqui. Andar estes quilhómetros, tudo isso, você pode fazer menos. Mas claro, você vai ganhar menos moedas. Portanto, faça o que você puder. Pessoal, era este vídeo. Se vocês tiverem interesse, todos os vídeos estão na descrição. E vejo-vos aí no próximo vídeo. Fui.